Em casa da Miquelina Ela a mim já me contou Mas perdeu muito segredo Disse-me que o gato viu A sua rata e fugiu Coitado, cheio de medo Disse-me que o gato viu A sua rata e fugiu Coitado, cheio de medo A rata é velha e já deu muita ratada Ela sempre esteve lá E o gato sem dar por nada Por isso agora é quando a ratazana viu Atirou-se da janela Para bem longe fugiu Nem com uma ratoeira Aquela rata madreira Se vai deixar apanhar Se enquanto era ratinha Nem os gatos da vizinha Conseguiram cheirar Se em nove não foi comida Já deve estar convencida Que vai morrer do velhice Quem tiver ratas em casa Se o gato bater a asa Ai, vai ter muita chatice A rata é velha e já deu muita ratada Ela sempre esteve lá E o gato sem dar por nada Por isso agora é quando a ratazana viu Atirou-se da janela Para bem longe fugiu Nem com uma ratoeira Aquela rata madreira Se vai deixar apanhar Se enquanto era ratinha Nem os gatos da vizinha Conseguiram cheirar Se em nove não foi comida Já deve estar convencida Que vai morrer do velhice Quem tiver ratas em casa Se o gato bater a asa Ai, vai ter muita chatice Quem tiver ratas em casa Se o gato bater a asa Ai, vai ter muita chatice A rata é velha e já deu muita ratada Ela sempre esteve lá E o gato sem dar por nada Por isso agora é quando a ratazana viu Atirou-se da janela Para bem longe fugiu A rata é velha e já deu muita ratada Ela sempre esteve lá E o gato sem dar por nada Por isso agora é quando a ratazana viu Atirou-se da janela Para bem longe fugiu A rata é velha e já deu muita ratada Ela sempre esteve lá E o gato sem dar por nada Por isso agora quando arretas a navio Atirou-se da janela para bem longe fugiu